O assunto era a tentação de Cristo. O capítulo 4 de Mateus relata que Jesus foi para o deserto onde foi tentado por Satanás. Quando Satanás tentou, Jesus sabia que Jesus estava em jejum, havia 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas jejumam por 40 dias seguindo um certo padrão. Por exemplo, não comem durante o dia, mas fazem uma refeição ao final dele. Jesus estava jejuando há 40 dias. Isso mostra o limite que o ser humano pode ir sem comida. Jesus estava com muita fome quando Satanás disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus, hein? Está escrito. É interessante observar que Jesus respondeu ao tentador citando as escrituras. A tentação de Adão e Eva nos capítulos 3 de Gênesis e a tentação de Jesus nos evangelhos tem alguns paralelos interessantes. Se pensarmos um pouco da tentação relatada no capítulo 3 de Gênesis, chegamos à conclusão que ali a questão básica foi Colocar a parte física em primeiro lugar e a espiritual em segundo. Deus criou o homem interior e o homem exterior. No capítulo 2 de Gênesis, lemos que Deus pegou aquela forma de barro e soprou nela o fôlego de vida E o homem tornou-se uma alma vivente. Esse processo de criação de Deus resultou no homem exterior e no homem interior. Por toda a Bíblia, lemos que o homem interior é a dimensão mais importante, porque o interior é eterno. A dimensão interior do homem é a parte que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Por isso a Bíblia nos exorta a valorizar o homem interior. Portanto, o homem espiritual é mais valorizado do que o material, o físico, o homem exterior. A primeira tentação de Jesus é essencialmente a mesma que Adão e Eva enfrentaram. Só que os evangelhos nos mostram que o Filho de Deus não caiu no engano. Se um homem realmente quer viver, ele não sobrevive só de pão, só para satisfazer suas necessidades e impulsos físicos. Se um homem quer realmente viver, ele deve ouvir a palavra de Deus, entendê-la e obedecê-la e assim ele viverá. Em Gênesis 3, Satanás levantou a questão. Foi isso mesmo que Deus disse? Adão e Eva responderam. Deus disse, não comam do fruto, do contrário, morrerão. E aí Satanás respondeu, certamente não morrerão. Você está vendo como a palavra de Deus foi questionada e desafiada e acabou não sendo obedecida. O homem caiu. A questão é, se você quer viver, a palavra de Deus mostrará como. É por isso que dizemos que a Bíblia toda trata da questão da vida e a vida vai ajudar você a entender a Bíblia. Quanto mais você entende a vida, mais entende a Bíblia. A Bíblia ilumina a vida e a vida ilumina a Bíblia. O objetivo da Bíblia é que nós tenhamos vida. Foi assim que Jesus respondeu a primeira tentação. Jesus tinha um desafio, se é que podemos pensar em Jesus tendo um desafio. Afinal de contas, ele tinha nascido de uma mulher, tinha irmãos, vivia num lugarejo chamado Nazaré. E as pessoas o conheciam. E um dia ele acordaria e diria a todos, eu sou Deus com vocês. Eu posso parecer homem, mas não sou um simples homem. Eu sou Deus em carne. Suponhamos que um dia seu irmão chegue para você e diga, tem uma notícia sensacional que guardo comigo há 30 anos, mas que agora quero contar para você. Eu sou Deus. Talvez você espencasse em lágrimas e correria até um pastor. O seu irmão ia acabar num hospício e você ficaria lamentando por ele. Coitado, ele é louco. Pois olha, Jesus enfrentou esse desafio. Como ele contaria para as pessoas que era Deus, hein? Satanás tentou Jesus pela segunda vez assim, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Como você pode perceber, Satanás também cita as escrituras e Jesus, mais uma vez, responde com as escrituras. Também está escrito, Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Nunca vamos esquecer quando fomos levar nossa filha caçula para o seu primeiro ano na faculdade. Sua intenção era estudar línguas e ela se inscreveu para alemão, francês e hebraico. Enquanto fazíamos sua matrícula, eu pensava, até que não seria má ideia chamar o chefe do departamento de línguas e dizer para ele, Essa é a nossa filhinha caçula e gostaríamos de ter uma palavrinha com o Senhor sobre ela. Ela não gosta de prova, fica muito nervosa e por isso gostaríamos de pedir que o Senhor não aplicasse nenhuma prova nela enquanto estiver estudando por aqui. Vocês acham que ela seria aceita na escola? Agora imagine então se nós dissessemos para ele, Olha, nossa filha tem uma facilidade muito grande para línguas. Na verdade ela já estudou cinco anos alemão e fala muito bem. Inclusive gostaríamos de aplicar um teste no chefe do departamento de línguas para verificar se ele é bom o suficiente para ser professor dela nesse curso. E agora, hein? Será que ela seria aceita? Jesus estava dizendo para Satanás, Quando um homem se matricula na faculdade da fé, não é ele que tem que testar a Deus. Não, ele não tem que testar a Deus. É Deus que vai testá-lo quando e como quiser, porque é assim que funciona o jogo da fé. De onde tiramos a ideia que podemos testar Deus? Ou que Deus tem que nos provar alguma coisa? Essa foi a essência da segunda tentação de Satanás. Para entendermos como Satanás tentou Jesus pela terceira vez, devemos compreender a mensagem presente em toda a Bíblia. Muitas e muitas vezes essa mensagem pode ser sintetizada em uma frase. Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não é fácil, mas também não é complicado. Se Deus estiver em primeiro lugar, ninguém mais fica em primeiro. Pronto, simples. Quando Satanás tentou Jesus pela terceira vez, ele atacou justamente essa questão. Colocar outra pessoa que não seja Deus em primeiro lugar. Mas pela terceira vez, Jesus respondeu com as escrituras dizendo, Está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se você serve a Deus, não pode servir a mais ninguém. O Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, como outra pessoa vai ser meu pastor também? Será que dá para minha mulher ser meu pastor? Os meus pais. Se eu for adulto e meus pais disserem, não, você não vai para o campo missionário, nem vai ser pastor. Quem é meu pastor nesse caso? Deus ou os meus pais, hein? Essa questão é enfatizada nos ensinamentos de Jesus. Um exemplo disso é o texto de Lucas capítulo 14, do versículo 25 a 35. Nesse texto, Jesus está dizendo que devemos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, que Ele deve ser mais precioso do que tudo o que possuímos, e até mais importante do que nossa própria vida. Não, esse é o ensinamento de Jesus, e foi assim que Ele combateu o diabo. Jesus disse, Deus em primeiro lugar, sempre. Quando Jesus repreendeu Satanás, nesses três níveis, Satanás o deixou. Mas creio que Satanás tentou Jesus nesses três níveis, durante todo o tempo em que Jesus viveu na terra. Creio que Jesus sofreu esse ataque constante, incansável de Satanás. Qual é o significado dessas crises de Cristo? Os teólogos questionam. Ele poderia ter caído em tentação? Será que enquanto Jesus estava sendo tentado no deserto, Deus estava lá na janela do céu assistindo a tudo e pensando, o primeiro Adão não conseguiu. Será que esse consegue? Você acha que era assim? Não. De acordo com os teólogos, Jesus jamais teria caído. A pergunta seguinte é, Então por que ele foi tentado, hein? Existia uma história de uma ponte ferroviária que tinha acabado de ser construída e seria testada. Os ferroviários colocaram dois trens nos dois sentidos da ponte e puseram força total nas locomotivas que passaram sobre a ponte fazendo tudo tremer. Enquanto os engenheiros e as autoridades assistiam ao teste, um menino puxou a camisa de um dos engenheiros e perguntou, Ei, você acha que ela não cai? O engenheiro deu uma batidinha no seu charuto e trovejou para o menino. Claro que não! Então o menino perguntou outra vez, Então por que vocês estão testando, hein? O engenheiro rugiu para mostrar que não vai cair. Foi muito importante Deus demonstrar logo no início do ministério de Jesus que ele não cairia. Graças àquele que é poderoso para impedir-nos de cair. Jesus Cristo está vivo no planeta Terra. Mas onde ele está aí? Os magos perguntaram, Onde ele está? Onde ele está? Se você é seguidor de Jesus Cristo, Ele está dentro de você. Você não sabe que seu corpo é templo de Cristo? É o nosso corpo que ele vive. E essa é a sua única esperança de glorificar a Deus. Aquele Cristo que foi tentado, mas não caiu, Será que ele pode me impedir de cair? Claro que sim! Se eu confio nele e estou andando com ele, Ele pode me impedir de cair. Ele pode me mostrar como reagir às tentações de Satanás. Satanás está sempre nos tentando nesses três níveis, porque ele está sempre tentando nos fazer colocar o físico antes do espiritual. Ele está sempre soprando para nós. Não espere que Deus teste você. É você quem tem que testá-lo. Essa é a estratégia de Satanás. Ele diz isso. Não espere que Deus teste você. É você quem tem que testá-lo. A terceira tentação nos coloca de cara com o inimigo das nossas almas e do nosso relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. Não é sua mãe em primeiro lugar, nem sua esposa, ninguém. Também não é a segurança financeira, mas Deus. É nisso que Satanás está sempre nos testando. É assim que Satanás rouba de nós o melhor de Deus. O pior inimigo do melhor é o bom. Se Deus quer que você seja um médico missionário, Satanás não vai tentar você roubar um banco, não. Ele vai tentar impedir que você vá ao campo missionário, colocando à sua frente uma situação boa. Ele pode soprar pensamentos do tipo, Ah, nós também precisamos de um médico muito bom por aqui mesmo. Para que ir ao campo missionário? Fique aqui. É, eu tenho que finalizar o programa de hoje, mas deixo com você a seguinte pergunta. Você já colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ele quer ser o primeiro lugar da sua vida. Ele quer ser o primeiro lugar da sua vida. Legenda por Sônia Ruberti